Que diz mais ou menos assim Conto aqui uma história De dor, submissão Mas também de rebeldia, de luta, de união De um passado nervoso Mas de um povo temoso que gritou libertação Na terra era Londres A família baronesa Casa de pólvora, tecidos Em Recife, muita riqueza No litoral, a vira-mar Vivia de explorar as famílias camponesas Regina escravista A moradia de condição Eito, trabalho escravo, a diária, o camão E o vale para pagar A feira que ia comprar lá embaixo no barracão E depois Múcio Bandeira Foi patrão aqui um dia Fazendo a base do aviaí Que com sua tirania Impôs ao povo camponês Opressão e também fez crueldade e covardia E ninguém pegava uma fruta Não podia mais plantar Se colhesse o pouco verde Vinha a ordem para deixar Olha aqui meu camarada Tu aqui não plantou nada Vai embora desse lugar O pouco passando fome Múcio com toda a riqueza Muita terra improdutiva Que maldade, que dureza Era um presente sem glória Um passado sem história Como o rei sem a nobreza E o povo cansado na vida No sofrimento, muita opressão Em meio a tanta angústia Ecoa o grito Libertação Queremos um mundo novo Vamos reunir o povo E lutar em comunhão E a CBT foi convidada Com sua dedicação Preventou-lhe o apoio Sempre com a intenção De ver o povo ativo Num trabalho coletivo Poder plantar para ter o pão Aninha, Tânia, Dorival Reginaldo se fez presente Presente, presente Anastase, Dom José Apoiando a nossa gente Se fazia reunião E no roçado Em mutirão Se plantava a nova semente E o povo Vinha para a luta Quando estava chegando Já tomava seu barraco Com os outros ajudando Depois milho Roça Feijão Cebola Tomate Pimentão No roçado Ia plantando Tinha gente de Alhambra Subaúma Conde Sapé Pitimbu Caporã Goiana Vinha também Itambé Matarredonda Buqueão Araruna E outros que são lá das bandas de Sumé Todo mundo tranquilo Quando muito de repente O oficial de justiça Com o intimado Na frente O despejo Declarado Todo mundo Assustado Com o que vinha Pela frente Dezoito Dezoito de março De noventa e quatro Dá-se um grande lamento Só batalhões de PMs Eram para mais de duzentos Queimaram as casinhas E às vezes as coisas que tinhas Dentro dos repartimentos Tempo lindo e sol arado O sol brilhava no dia Mas então ficou nublado Com a fumaça que subia No momento De repente O tempo ficou diferente Como se fosse magia Sai o povo Em retirada Na estrada Caminha gente A chegar em sede velha Comunidade vizinha Ali Naquele momento Montou-se um acampamento Naquele final de Tardinha E as crianças inocentes Brincavam de pião Os homens e mulheres Lá em sua reunião Todo mundo se unia Sonhando com o dia Encontrar a solução Aumentava a dificuldade E para solucionar Ninguém entrava na área Não podia trabalhar Foi feita uma reunião E tomou-se a decisão De ao Incra E acampar Lá no Incra De mandadas Concianda Muita canção O povo Reivindicando A desapropriação Para ter onde plantar Colher o pão Se alimentar E sair da escravidão Chega na ciranda Seu canho E o peito cirandeiro No ritmo da cultura Com a tabá de bandeiro Lúcio Osório Na cantoria Improvisava Na poesia Era assim O inteiro Depois de muita batalha Muita luta União O decreto Foi assinado E houve A desapropriação E com esse parecer O povo Agradeceu Com muita animação 10 de maio De 1995 Surge Um novo momento O povo Ganhou a luta A paz A novo assentamento Chegou o fim De uma jornada De dor Lágrimas derramadas Humilhações De sofrimento Que assim Se siga A jornada Que os passos Se deem Para frente Que possamos Olhar Para o futuro Mas que o passado Se faça Presente Que a paz A esperança A união A luta A vida Libertação Continuem De toda a gente Muito obrigado A luta A luta A luta